E aí, meus amados, estamos aqui para poder esclarecer dúvidas. Alguém me perguntou o seguinte, Pastor, uma pessoa que não tem Cristo como Salvador e Senhor da vida dele, se ele morrer hoje, ele irá para onde? Eu digo, meu amado, a Bíblia tem a resposta. Ele irá para o inferno, para a condenação eterna. Observe bem que a pessoa que parte sem Cristo, se você for observar mesmo ali, a parábola que Jesus contou a respeito do rico e Lázaro, quando Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico já vai para o tormento. Então, todas as pessoas que partem sem Cristo irão para o tormento. E se você for observar o texto, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, você observa que ali estava aquele homem que era rico, aquela alma sofridora, lamentando, lembrando seus cinco irmãos, aqui da Terra. Então, entenda, meu amado, que todas as pessoas que partem dessa vida sem Cristo estão no inferno, lembrando dos seus familiares, lembrando das oportunidades que perderam e agora não tem tempo de voltar atrás. Então, meu amado, tire essa dúvida aí, tá? Observe bem o que Jesus disse, tá? Se ele disse, é a parábola sim, mas tenha a verdade, porque Jesus nunca falaria algo à toa para nós. Então, pense bem nisso. Se você morrer hoje, para onde você irá, meu amado? Pense nisso aí. Para o inferno? Se for, ainda há tempo. Aquele homem, que ele era rico aqui nessa vida, e lá ele era um miserável, e lembrava da sua família, e não tinha mais oportunidade. E ele recebeu a resposta. Lá tem a lei, tem os profetas, tem Moisés. Se o pessoal não está ouvindo Moisés, não está ouvindo a minha palavra, vai ouvir um cara de indivíduo que ressuscitou. Pense bem nisso aí. Gostou desse vídeo? Dê o like, comente, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva. PR. Davilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. O seu amigo de todas as horas. Obrigado.